E a gente vai saber um pouco mais agora sobre um esporte que virou febre na capital, é o beat tênis. Daniela Mazei já está ao vivo aqui para a gente e já vai mostrar para a gente um pouco mais sobre essa modalidade. Conta aí para a gente, Daniela. Exatamente, Lice. É o quadro Saúde em Forma. Mostra aqui, Nona, já estou descalça, porque esse esporte aqui não exige tênis, nem nenhum calçado específico, é assim mesmo. O pessoal joga descalço, eu já estou aqui para mostrar. O pessoal que acordou cedo, a gente acorda cedo para trabalhar no feriado. O pessoal aqui acordou cedo para praticar o esporte. Eu estou aqui já com o seu Reina, que é o professor, é o pai de Leonardo Reina. Está tudo em família aqui, viu, Lícia? E esposa também, a Rafaela jogando duro aqui. Deixa eu conversar rapidinho com a Rafa. Rafa, você me perguntou se eu já tinha feito esporte. Eu fiz durante um mês, não lembro muita coisa. Agora dizem que vicia, não é isso? Muito. Todos os alunos que chegam aqui, a gente fala que o esporte vicia, justamente para depois eles não reclamarem, porque o esporte é muito viciante. Por que você acha que vicia assim? Porque é um esporte muito democrático. Pode jogar pai, mãe, filho. Todos os tipos de pessoas podem jogar. Então, assim, é um esporte que todo mundo pode jogar. Os amigos, familiares, reúnem e se divertem. E até quem não tem noção nenhuma pode vir que consegue, né? Depois de aprender, fazer uma aula. Olha aqui o Leonardo Reina. Tudo bem? Bom dia para você. Está aqui já na ativa. A gente interrompeu rapidinho aqui. Mas eu queria que você falasse sobre isso. A Rafaela já adiantou ali que é um esporte que vicia. A gente viu que depois da pandemia, né, Lícia? Meio que virou febre, virou moda em Salvador, principalmente. É um esporte aí que meio que mistura tênis com vôlei, né? Isso. Explica para quem está em casa, que não conhece ainda o beat tênis. Isso é um esporte muito legal que está aderindo muitos praticantes, né? Pela facilidade de aprendizagem. E, pelas regras, ele é parecido com o tênis. Tem o saque do tênis, tem o 15-0, 30-0, 40-0. A mesma contagem do tênis. Não tem o 40 iguais. O vantagem do tênis, tem só o 40 iguais. Quem fizer, leva o ponto. E é um esporte muito legal. A galera chega aqui rapidamente, já começa a jogar torneio. Nos torneios tem categorias do sub-12 até o 60 a mais. Então, dá para todas as idades. É um esporte muito bacana. Deixa eu conversar aqui também com quem acordou cedo nesse feriado, viu, Lanarda? Eu vou voltar aqui, mas deixa eu conversar o pessoal. Como a gente estava falando, homem, mulher, tem criança, tem idoso. Nonato, bora trabalhar, meu filho. Vem, bora. A gente está aqui com o pé na areia. Olha só, toda vaidosa, assim, para praticar o esporte. E você vem assim, se sente ótima, né? Ah, maravilhoso, né? Imagina, para eu estar aqui em pleno feriado, 6 horas da manhã. Eu gosto muito. Ainda puxou o germo para jogar, não é? Imagina. Ainda puxou para acordar 5 horas da manhã para vir comigo treinar. Família, então. A gente está aqui mostrando a raquete também. Se Leonardo puder também dar uma explicação, Rafa também, se quiser vir. Quem está em casa, às vezes, acha que essa raquete é pesada. Posso segurar? É uma raquete, gente, que é levíssima, é de fibra de carbono, né? Isso, 330 gramas, mais ou menos. 330 gramas. Isso. E como é que faz, por exemplo, o saque? A gente consegue mostrar aqui ao vivo? Será que eu consigo? Eu não lembro. Eu fiz um mês de aula, mas não lembro. Tem aqui a bolinha. Vamos jogar, vamos tentar. Vai me emprestar aqui? Obrigada. Vamos, vamos acompanhar aqui. Eu vou pedir só um favor, então, para alguém segurar meu microfone enquanto eu jogo e para eu falar. Será? Pode fazer esse favor? Você me emprestou sua raquete aqui? Pronto. Aqui, vamos nessa. Será que eu consigo? É bem leve a raquete. Primeiro, a maneira de segurar na raquete. Pode botar aqui nele também. Vai. Pode segurar na raquete. Dá um pouquinho aqui. Obrigada. Segurou na raquete aqui, assim. Isso. Aqui. Bolinha na raquete. Mas você está com o dedo aqui para cima, não? Isso. Pode ser assim, como se fosse um gatilhozinho. Pronto. Bolinha na raquete. Traz a raquete aqui, assim, bem fácil. Aqui do lado roxo, jogou para cima e deu um toquinho. Ah, vamos ver se eu vou conseguir, viu? Porque como eu falei, a raquete é leve, eu não tenho noção ainda aí. Vamos lá, vamos lá. Eita, não passou da rede. Vamos tentar de novo. Vamos de novo, vamos de novo. Mais força. E a posição é sempre depois dessa faixa aqui, é? Certo. Pronto. Vamos nessa. Pronto. Vamos acompanhar, então, vocês jogando aqui um pouquinho. Vocês é que sabem jogar. Obrigada. Valeu a experiência. Joco de dupla. Gente, que exagero. Vou aprender. É a sogra. Vamos acompanhar aqui mais um pouquinho, então, da jogada deles. É um esporte que começou na Itália, se popularizou no Brasil em 2008. Chegou no Rio de Janeiro. Vem a nona. E aqui em Salvador, como eu falei, parece que virou febre depois da pandemia, viu? O pessoal joga descalço, assim, na areia. A areia está geladinha, né? Apesar do calor, a areia está geladinha. E o pessoal está aqui jogando. Tem torneios também. Vamos acompanhar, então. Vocês jogando aí podem ir. Vamos nessa. A Rafa fazendo o saque. Olha só. É isso, Ulisse. A gente está aqui mostrando um pouquinho do beat tênis no nosso quadro Saúde em Forma. Estou aqui à disposição. Vou aprender mais um pouquinho aqui. Se quiser, pode me chamar novamente, viu? Volto com você ao estúdio. Está certo, Daniela. Olha, Daniela, até arriscou ali a jogar um pouquinho, né? Mas que bacana, né? Essa modalidade de esporte. O pessoal que acorda cedinho, feriadão e o pessoal está lá jogando. Por quê? Pelo amor, né? Pelo amor ao esporte, atividade física. A gente sabe que é muito importante. Exatamente por esse motivo que a gente busca incentivar cada vez mais isso aqui no Bom Dia Bahia com o nosso quadro.